Muito bom, mas tijolo não revida. Agora lutem! Você quebrou meu recorde, agora eu vou quebrar você. Como quebrei o seu amigo? Você é o próximo! Foram frases icônicas de cenas emblemáticas como estas que acabamos de ver e escutar que fizeram dele o maior, melhor e mais casca-grossa vilão de todos os tempos no cinema. Essa lenda do cinema já contracenou com Bruce Lee, Jean-Claude Van Dyme e mais uma infinidade de atores do gênero dos filmes de ação e pancadaria. Seus papéis em 99% dos filmes eram de vilões perversos e assustadoramente cruéis. Com uma filmografia extensa, ele atuou em centenas de obras nos seus pelo menos 60 anos de profissão. Portanto, quem é e quais suas obras de maior sucesso é o que veremos. Hoje apresentamos Paul Jung, simplesmente o melhor e o maior vilão dos filmes de luta de todos os tempos que o cinema já viu. Olá, Eduardo Navois e sejam todos bem-vindos ao canal Olhos! Yangtze, um belo nome. Mundialmente conhecido como Paul Jung, é um excelente ator e um especialista em artes marciais fora do comum. Sendo ele proveniente de Cantão, uma antiga província da grande cidade portuária de Guangzhou, Paul Jung, desde muito jovem, estudou o Kung Fu com vários mestres diferentes. Sendo assim, ele obteve vasta experiência em garras de tigre, garras de águia, punhos do dragão, Shaolin, fora o jit kundô de Bruce Lee. É bom lembrar que, assim como Bruce Lee, Bolo também adotou a máxima que todo artista marcial deveria inserir a musculação, mesclando-a aos treinamentos de luta. Em outras palavras, um completaria o outro. Força e habilidades de luta. O miserável é o Shin! Então, levando tal filosofia em consideração, eventualmente ele se tornaria um campeão chinês de levantamento de peso lá pelos anos 60. Sem contar que já era um exímio artista marcial. Família, Paul Jung era tão foda que num belo dia ele resolveu mudar de cidade, juntou as trouxas e foi a nado pra Hong Kong. O maluco é bravo! É isso mesmo! Ele nadou quilômetros atravessando o mar para chegar até a cidade. Chegando lá, se estabeleceu. E sendo um cara patolaço acima da média dos chineses, um cara extremamente forte, ágil em acrobacias e já um mestre de Kung Fu, ele ganhou a vida dando aulas de artes marciais e musculação. Tempos depois, Yang Sisi, ou seja, Bolo, ganhou diversos prêmios de musculação e fisiculturismo. De fato, o cara era enorme. Comentem aí. É verdade. Já na década seguinte, década de 1970, Bolo conheceram o lendário Bruce Lee, se tornando ótimos amigos e, mais tarde também, um dos melhores alunos de Bruce, sendo convidado por ele a trabalhar no longa de 1973, Operação Dragão, um excelente filme. Filme este rodado lá em Hollywood. Após o filme Operação Dragão, já estava até previsto uma cena de luta entre Bolo e Bruce Lee no filme O Jogo da Morte, mas, infelizmente, isto nunca ocorrera. Diziam os fãs e os críticos da época que o filme Operação Dragão só não foi perfeito porque não havia essa luta entre Bruce e Bolo. Ainda na década de 1970, ele participou de muitas produções e, à medida que ele ficava mais musculoso, mais papéis como vilão apareciam. É bom ressaltar que Boliung é uma pessoa extremamente humilde e quem diz isso é seu amigo pessoal, que se trata de ninguém menos do que Jean-Claude Van Dyme. Enfim, foram centenas de filmes ao longo dos seus 60 anos de carreira e, como a idade chega para todos, no próximo dia 3 de julho, Boliung completará 78 anos, pois o mesmo nascerá em 1946. Faz tempo. Ele já possuiu uma carreira consolidada, mas, após conhecer Bruce Lee e treinar o Jit Kundo, somados ao seu talento e carisma, Boliung abriu um leque de conhecimentos e influência no meio dos grandes artistas marciais das décadas de 70 e 80. Isto, sem contar que o mesmo já se encontrava com os pés na América e por intermédio de Hollywood. E eis que, em 1988, ele é convidado para participar do inesquecível, o grande dragão branco, interpretando o bravíssimo Chong Li. Daí por diante, sua carreira decolou. Atualmente, Bolo está aposentado, já é vovô e está muito bem de saúde, curtindo seus netos, filhos, enfim, contemplando a vida e toda a sua trajetória de sucesso, sabendo que deixou uma marca que jamais poderá ser apagada da história dos cinemas. E vocês, o que acham de Boliung, o melhor vilão dos cinemas? Deixem aí nos comentários. Bom, família, eu vivo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho